Eu acho que a tese do Marx é correta e a experiência posterior mostrou de uma maneira original a correção dessa tese. Porque se bem a revolução tivesse ocorrido num país atrasado, como você disse, semifeudal, a revolução não conseguiu efetivamente se desenvolver nesse país. Justamente porque ela não aconteceu nos principais países do mundo. Então, ficou claro que a revolução nos países coloniais, nos países atrasados, ela pode ser um impulso para a revolução mundial, devido ao desenvolvimento contraditório do capitalismo, que gera capitalismo em países atrasados, sem desenvolver esses países. A revolução pode começar aí, mas ela acaba sendo finalmente um impulso para a revolução mundial. Sem a revolução nos principais países capitalistas, de fato, nós não conseguiremos efetivamente alterar a base da sociedade. A situação da Rússia, da China, dos países do leste europeu, Vietnã, Coreia, Cuba, mostra os limites profundos dessas revoluções, no sentido específico de transformar a sociedade capitalista, de abolir, digamos assim, a sociedade capitalista. Eu considero a revolução traída um dos textos capitais do marxismo. Embora o livro em si não contenha nenhuma tese absolutamente original, ele é uma aplicação extremamente bem-sucedida, genial, a gente poderia dizer, para usar uma palavra um pouco imprópria, do método marxista. Enquanto que a maioria das pessoas ficava divagando aí com conclusões de tipo mitológico, de conclusões psicológicas, de conclusões especulativas sobre a Revolução Russa, ele mostrou, ele foi a primeira pessoa a mostrar as bases materiais daquilo que estava acontecendo na União Soviética, que era um mistério para todos. Então, é um livro que apresenta, de uma maneira extraordinariamente clara, um problema que na época era muito mal compreendido por todo mundo, e é mal compreendido até hoje. Trotsky mostrou que o problema da burocracia é um problema social, que não era um problema ideológico, que não tinha nada a ver com essas conclusões altamente especulativas e reacionárias de que as revoluções conduzem a uma situação de ditadura, de reversão, das expectativas revolucionárias e tal. Ele mostrou o desenvolvimento social real da Revolução Russa e, portanto, tendo as condições e a capacidade de mostrar esse desenvolvimento, ele foi capaz também de traçar uma política para a classe operária mundial diante da União Soviética. Ele defendia a União Soviética no que ela tinha de conquista da classe operária e propunha a modificação dos governantes à derrubada da burocracia e o reestabelecimento do controle da classe operária sobre o regime político. Essa política só era possível dada a interpretação marxista, correta, profunda, da própria situação da União Soviética. Eu acho assim, A Revolução Traída não é um livro como o Capital, que é um livro bastante original, apresenta as teses originais do marxismo, mas é uma aplicação extraordinária, uma comprovação, inclusive, extraordinária do método marxista para a análise da sociedade, aplicado a um dos fenômenos mais novos, mais sem antecedentes que o século XX viu. Porque uma coisa, você analisar, por exemplo, uma revolução, você tem muitos antecedentes para essa análise. Você analisar o imperialismo é uma análise que vinha sendo feita desde o século XIX. Agora, analisar o fenômeno da União Soviética, para analisar o fenômeno da União Soviética, você tinha que partir do zero. Você tinha que partir do nada. E o Trotsky, logo de entrada, sem nenhum tipo de antecedente, sem nenhuma base anterior, ele caracteriza de uma maneira integral, completa, a análise dele é integralmente válida até hoje e há muito pouca coisa para se acrescentar, a não ser o desenvolvimento próprio posterior da União Soviética, que são mais detalhes do que a essência da análise. Eu considero uma das grandes obras de análise teórica do marxismo, das maiores. Revolução Alemã, evidentemente, é um miolo de toda a tragédia da Revolução no século XX. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Quando nós falamos em Revolução Alemã, nós temos que pensar num processo prolongado, que vai da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do nazismo ao poder e até o final da Segunda Guerra Mundial. Porque é óbvio que a partilha da Alemanha, uma parte da Alemanha tendo ficado com a União Soviética depois da guerra, só foi possível devido à permanência, devido à vigência da Revolução Alemã, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aí um processo que vai de 1918 até... vai, colocando arbitrariamente, até 1945. Quer dizer, são 27 anos de um processo de luta entre a Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha. A Alemanha era, como é hoje ainda, o país industrialmente mais dinâmico de toda a economia europeia. Um dos países capitalistas mais dinâmicos no mundo, junto com os Estados Unidos e com o Japão. Então, a Alemanha, sem dúvida nenhuma, era um ponto essencial da Revolução Mundial. E a vitória da Revolução Alemã, ela... não sei se daria para a gente dizer que ela liquidaria a fatura, digamos assim, em perspectiva da Revolução Mundial, mas, com certeza, ela seria o passo mais decisivo para a Revolução Mundial. Sem a Alemanha, um capitalismo europeu é relativamente inviável. E, sem a Europa, o capitalismo, de um ponto de vista geral, é inviável. Então, isso daí é uma grande tragédia, está diretamente relacionada com o desenvolvimento da burocracia, a tomada do poder pela burocracia na União Soviética, que levou a uma política sistematicamente errada na Alemanha, até depois da Segunda Guerra Mundial. E aí é que eu acho que no grande jogo da política mundial, da Revolução e da Contra-Revolução, aí é que se jogou a partida decisiva da Revolução e da Contra-Revolução. Não é que, após a derrota da Revolução Alemã pelo nazismo, em 1933, não se pudesse ter revertido o quadro, não tiveram a Revolução espanhola de 1936. Nós tínhamos a Frente Popular Francesa e a Grave Geral em 1936. Quer dizer, houve muitos acontecimentos importantes, mas não há dúvida nenhuma de que a questão da Revolução Alemã foi uma partida perdida, muito decisiva, muito fundamental para a classe operária mundial. A Revolução Haitiana, ela é o... Ela é muito interessante sobre diversos aspectos. O primeiro deles é que ela desmente uma tese que é muito... que é tomada do marxismo, mas de uma maneira muito superficial, muito esquemática, que é a seguinte, que os escravos não podem fazer uma revolução. E aqui nós temos... Se nós somos marxistas, a gente tem que... ver a realidade tal como ela se desenvolveu. Então, primeiro nós temos uma revolução, talvez seja uma das primeiras revoluções de escravos vitoriosas no mundo. São muito raras que dê origem à tese de que as revoluções de escravos não têm futuro. Em segundo lugar, curiosamente, pela contradição existente no Haiti, ela foi a primeira grande revolução contra o colonialismo e o, digamos assim, quase que um grito inicial da revolução nacional, democrática, que na nossa época não dá mais para ser pensada como uma revolução dirigida pela burguesia, mas sim pela classe operária. da revolução nacional, democrática, antiimperialista, que será uma revolução socialista, que é a necessidade de toda a América Latina. O fato de que ela tenha sido dirigida por escravos é um dado muito, muito importante, porque ela, nesse sentido, ela se assemelha um pouco ao que seria uma revolução proletária. Foi uma revolução feita pelo povo de baixo, da base da pirâmide social. Embora o escravo não seja um operário, mas foi uma revolução popular, uma revolução da maioria, da classe trabalhadora que existia no Haiti, escravizada e tudo mais. Infelizmente, como acontece sempre, não havia condições nem econômicas e nem culturais para que essa revolução transformasse o Haiti num país desenvolvido. até porque o Haiti é um país muito pequeno, dominado pela monocultura naquele momento. O nível cultural dos escravos não é um nível da classe operária, é um nível cultural pré-capitalista, mas, de qualquer maneira, a revolução haitiana foi como exemplo, como impulso, foi um fator, eu acredito muito importante no desenvolvimento da revolução latino-americana. O segundo grande momento dessa revolução é a revolução cubana. O Brasil é um país pioneiro do trotskismo, entre os países atrasados. O único representante da América Latina no Congresso de Fundação da Quarta Internacional era o Brasil. O Brasil foi representado pelo Mário Pedrosa, um grande intelectual que a gente deve, ele e outros intelectuais, a gente deve creditá-lo com a, digamos assim, a importação do trotskismo para o Brasil. Naquele momento, o Brasil tinha uma intelectualidade muito importante de vanguarda. Nós estamos vivendo o período posterior à semana de 1922, depois nós vamos ver aqui a introdução no Brasil da antropofagia, do Oswald de Andrade, tudo isso daí, vários intelectuais importantes, artistas importantes. Esse é um dos aspectos, um dos caldos de cultura que levaram à criação do trotskismo. O trotskismo surge em parte como expressão de um grande movimento de vanguarda, um movimento altamente desenvolvido, intelectualmente muito importante, muito poderoso, que vai marcar a história do Brasil daí pra frente, vai provocar uma ruptura, a ruptura mais profunda na cultura nacional. Em segundo lugar, o aparecimento do trotskismo no Brasil, na época em que ele aparece, e com o potencial, o poder intelectual que ele tem, o poder programático que ele tem, é também o resultado da importância da classe operária brasileira, principalmente em São Paulo. ao contrário do que muita gente pensa, os trotskistas tinham uma inserção bastante grande no movimento operário. Vou dar aqui uma nota pessoal, meu avô foi um dos fundadores do trotskismo, junto com Mário Pedrosa, e ele era, naquele momento, no Brasil, o mais importante dirigente sindical brasileiro. Guardadas as proporções da época, do tamanho da classe trabalhadora e tudo mais, ele seria, para o movimento sindical, não politicamente, mas para o movimento sindical, ele seria como foi o Lula no ABC, no final da década de 1970, começo da década de 1980. E ele acompanhou a trajetória dos trotskistas brasileiros como militante ativo, ele tinha sido fundador do Partido Comunista durante um longo período, todo o período de existência do grupo trotskista. Então, quer dizer, não é verdade, como muita gente procura mostrar, que isso daí fosse um grupo de intelectuais diletantes. Nem os intelectuais eram diletantes, eles tinham uma sólida formação marxista, eles eram o resultado de um importante desenvolvimento intelectual geral, e eles eram a vanguarda desse movimento intelectual, porque se a gente pegar os trotskistas e as pessoas próximas, nós vamos ver que eles estão todos ligados ao movimento mais avançado cultural da época. E nem os intelectuais estavam desvinculados da classe operária. O Sindicato dos Gráficos em São Paulo, que era um sindicato de ponta também, muito bem organizado, era totalmente dominado pelos trotskistas. infelizmente, como aconteceu no mundo inteiro, no Brasil, o trotskismo primeiro foi, assim como toda a esquerda, desmantelado pelo Estado Novo, em 1987, e depois, quando a situação retorna, o grupo trotskista, já tendo sofrido várias baixas havia retrocedido intelectualmente e o trotskismo durante muito tempo foi uma corrente muito marginal dos acontecimentos políticos brasileiros. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, a esquerda toda, o estalinismo cresce numericamente, mas do ponto de vista programático, político, é uma regressão da esquerda que vai se adaptar profundamente à democracia burguesa, inclusive os antigos trotskistas, e a situação só vai começar a evoluir mesmo depois da Revolução Cubana de 1959. Aí nós vamos ver o surgimento de outros grupos, novos grupos trotskistas também de outras vertentes, a toda uma efervescência, uma fermentação, melhor dizendo, política no Brasil que vai resultar na queda da ditadura militar, ela se dá inclusive sob o regime militar de 64. Aí abre-se uma nova página para a esquerda nacional de conjunto, surge o PT, o Partido Comunista vai à falência, essa coisa toda. E essa etapa que nós estamos vivendo aqui, onde as coisas ainda estão para se definir completamente. A tese da revolução permanente é mais um... Como é que se diz? Ela se transformou mais num objeto de polêmica em função do ascenso do stalinismo na União Soviética do que uma verdadeira afirmação teórica. quando surge o debate sobre a revolução permanente, recapitulando, a tese do Trotsky é de 1905. Ele escreve o livro 1905 e ele coloca um apêndice que se chama Balança e Perspectivas onde ele expõe a tese da revolução permanente. Esse texto ficou relativamente desconhecido e ele não era bem aceito por todos os marxistas em geral. Paralelamente a essa política se desenvolvia a política do próprio Lênin que buscava equacionar de uma maneira prática mais ligada ao desenvolvimento da luta partidária na Rússia a tese de que a classe operária seria dirigente da revolução. Lênin só vai chegar a uma conclusão final desse problema com a própria revolução russa que é digamos assim salda todos os problemas teóricos que estavam colocados pelas teorias diversas da revolução porque na revolução russa a classe operária dirigindo o campesinato estabelece a ditadura do proletariado então quer dizer meio que a discussão se esvazia essa é a fórmula essa é a teoria a teoria ela se deu na prática logicamente que nós entendemos que pra você desenvolver plenamente uma concepção você precisa de vários casos mas o caso da revolução russa é muito determinante bom até aí não havia polêmica nenhuma não havia necessidade de fazer uma polêmica sobre a teoria da revolução permanente porque a teoria era a teoria da revolução russa a revolução russa havia confirmado qual é a teoria da revolução os stalinistas e o núcleo centrista da burocracia por uma questão polêmica levantou essa tirou digamos assim do passado a tese da revolução permanente para fazer uma uma espécie de uma chicana política tentar mostrar que o Trotsky tinha inventado uma tese que não era a tese do Lenin porque no passado havia polêmica sobre isso mas a revolução russa tinha liquidado a fatura então quer dizer quando a tese da revolução permanente se coloca no centro do debate é um retrocesso em relação ao que já havia acontecido na realidade mas a tese da revolução permanente é a tese daquilo que aconteceu na revolução russa exatamente quer dizer a revolução num país atrasado ela digamos assim começa como uma revolução burguesa derrubando o regime autoritário fazendo a reforma agrária essa coisa toda mas ela só pode ser bem sucedida sob a direção da classe operária estabelecendo a ditadura do proletariado eu acho que é uma tese que hoje em dia não tem mais quem conteste efetivamente essa tese os velhos stalinistas o velho stalinismo não existe mais os partidos são herdeiros do stalinismo não defendem a tese da revolução por etapas mais é uma tese bastante condenada inclusive isso eu acho que na realidade a única teoria da revolução séria que existe é a teoria da revolução permanente que não é uma coisa que trotsky escreveu simplesmente ele escreveu mas não é simplesmente isso é a conclusão objetiva do que aconteceu em 1917 na rússia e depois aconteceu em vários países da mesma maneira a revolução cubana mais uma comprovação dessa tese as tentativas de criar um governo que não fosse um governo da classe operária em cuba fracassaram na china também fracassaram em todos os lugares fracassaram onde a revolução evoluiu evoluiu como revolução operária e socialista estabelecendo a ditadura do proletariado onde isso não aconteceu a coisa toda retrocedeu e foi derrotada pode desenvolver um pouco mais o conceito de ditadura do proletariado eu acho que a gente deve pegar a questão da ditadura do proletariado de uma maneira simples o que é a ditadura do proletariado no seu sentido geral é a supremacia da classe operária na sociedade ela desbanca a burguesia e ela assume não assume um governo ela assume efetivamente o poder todo desmantela o estado burguês que é um aparato de dominação de repressão e estabelece o seu próprio estado aí logicamente que as pessoas vão falar que a ditadura do proletariado é que nem a ditadura do Pinochet é um abuso total uma calúnia a ditadura do proletariado ela seria mais parecida com a dominação da burguesia a dominação de classe o problema da ditadura política efetivamente vai depender como em qualquer sociedade de classe do nível de resistência da classe inimiga por exemplo na Rússia a burguesia lançou uma terrível guerra civil e logicamente que isso aí tinha que ser respondido a altura se os bolcheviques não tivessem capacidade de responder a altura eles nem mereceriam o nome de revolucionários já não é que eles seriam para ser revolucionário você tem que estar preparado para reagir a altura a violência a ofensiva o ataque da burguesia contra a nova sociedade que está nascendo então eu vejo como uma coisa natural agora a ideia de que a ditadura do proletariado ela seja uma eliminação total de todos os direitos de todas as pessoas é absurda isso não é efetivamente a ditadura do proletariado isso é uma na melhor da melhor das hipóteses uma deformação da ditadura do proletariado a ditadura do proletariado ela é a democracia dos explorados e a democracia no sentido profundo não é simplesmente que a pessoa ganhe o direito uma vez a cada dois quatro anos e votar quem que é o governante mas a ditadura do proletariado na Rússia fez a revolução agrária acabou com o problema agrária entregou a terra aos camponeses ela deu todos os direitos que a classe operária havia reivindicado até aquele momento quer dizer deu moradia deu escolaridade deu saúde deu educação quer dizer resolveu os problemas sociais e num primeiro momento do governo soviético a participação popular era infinitamente maior do que qualquer regime burguês não tinha nem comparação então infelizmente tem muita confusão natural que tenha a palavra ditadura ela o pessoal é é gato escaldado quem vive na América Latina por exemplo a ditadura é um espantalho terrível mas a ditadura do proletariado não é a ditadura do Pinochet não é a ditadura militar de 64 é a ditadura do povo sobre os exploradores eu acho que um primeiro esclarecimento importante que eu acho que confunde muita gente é o seguinte quando você fala que o marxismo é uma ciência e ao mesmo tempo é a ideologia da classe operária muita gente vê nisso daí uma contradição mas é falso porque a ciência moderna em grande medida era a ideologia da burguesia ela progredia na medida em que a burguesia procurava progredir econômica e politicamente a ideia de que uma ideologia abstrata que está acima dos conflitos sociais das classes sociais em termos absolutos lógico que para você ter uma ciência você precisa ter dados objetivos a ciência não pode ser subjetiva mas a ideia de uma ciência completamente desinteressada da luta social é absurda o marxismo a única diferença que tem entre o marxismo e outras teorias sociais é que o marxismo honestamente francamente se apresenta como sendo a ideologia da classe progressista dos dias e hoje numa sociedade que é a classe operária bom sobre a pergunta especificamente eu acho que aqui há muita confusão que o pessoal faz primeiro que a classe operária a ideia de que não haja classe operária de que a classe operária retroceda absolutamente é absurda eu acho que nunca houve tantos operários no mundo como hoje acho não tenho absoluta certeza pela dimensão da economia que nunca houve tanto operário produção mundial é muito grande e a tendência dela é crescer lógico independentemente das grandes crises capitalistas e do fato de que o capitalismo em si é um retrocesso para produção então primeiro a gente não deve se confundir nesse sentido segundo eu acho que a a raiz principal da confusão está nos acontecimentos do posteriores da segunda guerra mundial por causa do estado de bem-estar social a burguesia vendo né a situação revolucionária que a guerra havia causado ela decide universalizar um sistema de direitos e de atendimento social para a classe operária e a população em geral mas isso é uma conquista na realidade da classe operária bom essas conquistas elas não são um padrão de vida geral da classe operária foi uma uma medida ultra defensiva da burguesia diante da possibilidade da revolução agora nós entramos numa etapa diferente o estado está falido e não consegue os estados estão falidos o capitalismo está em retrocesso novamente depois de um breve período de alívio né e não consegue manter a colaboração de classe nas mesmas bases anteriores então nós estamos voltando a uma situação que é meio que um misto de pós 1945 e primórdios do capitalismo mistura tudo você tem um trabalhador que tem a carteira assinada décimo terceiro férias etc e tal e você tem aquele outro trabalhador que não tem nada ele só tem o salário né eu acho que é uma uma situação natural diante do retrocesso do capitalismo é essa situação também é possível porque a classe operária mundial ela foi colocada na defensiva por uma política específica da burguesia que a burguesia procura sustentar e é uma política contra revolucionária que é evitar a inflação alta a burguesia prefere uma política que beira sempre a recessão do que uma política inflacionária por quê? porque a política inflacionária levanta necessariamente a classe operária e a burguesia não tem confiança de que ela consegue controlar a classe operária em meio a política inflacionária então ela procura o equilíbrio fiscal que também está associado a necessidade de financiar os bancos que estão todos falidos e nós tivemos aí a partir de 1989 que é quando começa digamos assim é o marco inicial dessa nova fase nós tivemos um ingresso no mercado de trabalho de uma grande extensão de mão de obra barata resultado das modificações que ocorreram na China e no leste europeu principalmente e também da agressividade da política neoliberal em vários países que criaram ou aumentaram muito o exército de reserva capitalista isso daí levou os sindicatos a uma situação de semi-paralisia que a burguesia explora a fundo mas eu acho que é um fenômeno digamos assim transitório não é um fenômeno permanente do regime capitalista classe operária está aí e as lutas políticas vão ter como centro a classe operária e nesse momento particularmente eu acredito que nós estamos entrando numa fase de grandes conflitos vamos ver a gente teve aí o o Equador o Chile que é bem marcante o Chile é um colapso quase que absoluto e terminal da política neoliberal é o é o estado modelo da política neoliberal foi onde começou com o Pinochet eu acho que nós estamos entrando numa etapa onde a classe operária vai ter uma grande participação nós temos que lembrar que no Brasil classe operária que não é só a classe operária industrial é um conjunto maior do que a classe operária industrial a classe operária brasileira é coisa de 40 50 milhões de pessoas 60 milhões de pessoas eu acho que sim que essa é uma realidade que nesse momento a organização ela é difícil né que os trabalhadores têm sofrido bastante derrotas mas isso é um resultado né de uma política que encurrala a classe trabalhadora de um modo geral que é uma política de recessão digamos assim de baixa intensidade uma política que busca um equilíbrio num desemprego oculto né no subemprego que coloca os sindicatos na defensiva na cooptação dos dirigentes sindicais através da democracia que é muito importante então os capitalistas eles encontraram um equilíbrio precário nessa situação mas isso daí tem limite vai se esgotar e os trabalhadores vão voltar à luta numa intensidade muito grande não só os trabalhadores todos os setores explorados da população como nós estamos vendo no Equador foi uma revolta generalizada ocupar o Congresso tentar ocupar o Palácio do Governo não é pouca coisa e no Chile agora a burguesia está assustada declarou que a população do Chile é inimiga como se fosse uma guerra é uma guerra na verdade esse daí é um um preâmbulo uma faísca muito grande um raio assim de uma guerra civil que está sendo gestada ali que é latente na sociedade não há dúvida nenhuma sobre isso não há dúvida não há dúvida não há dúvida